Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Tendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar com verde Pra plantar e pra correr Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sonho, preço, alusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar com verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar com verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela